Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo aqui para vocês, trazendo aqui mais umas especificações de vídeo, eu vou deixar tudo preparado aqui para vocês terem mais ou menos aí uma ideia, deixa eu ligar aqui essa máquina, ótimo, ó, Mercado Livre, vamos ver o que ele tem para nós entregar hoje, Obrigado a você que está inscrito no meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo aí, galera aí, meus amigos, Gilberto, grande homem de Deus, Neto, pessoal encarregado da empresa aí, ótimo trabalhador aí, Neto, dando uma força na empresa, graças a Deus, tem me ajudado muito, um amigo aí, nota 10 para ser abençoado aí, enfim, a todos os amigos aí da Publix, Rodrigo, Clóvis, meus amigos aí que estão compartilhando esse vídeo, dá o seu like aí, Alexandre aí, que amigo meu aí, um xará também, grande amigo meu, Marcelo, amigão também, ótimo amigo meu, vamos fazer um teste nela agora, recomendo pessoal, se for boa mesmo, a gente vai recomendar você comprar, tá, esse modelo, tá, aqui ó, PC Analyzer, tá bom, recomendo, aqui já tem todos os códigos aqui, falando aqui, todos os detalhes de código, mas a gente só trabalha em alguns códigos, né, é bom a gente estar estudando cada vez mais, pegar mais conhecimento, e essa plaquinha ver se realmente ela é boa mesmo, né, para autoteste, aí pessoal, entrada PCI, vou colocar ela aqui, aproveito já, tá, beleza, vamos ligar a placa, isso aqui no Mercado Livre você vai encontrar em uma faixa de 50 a 60 reais, tá bom, para te ajudar nos códigos dos consertos, deixa eu desligar a máquina aqui, pessoal, para ver o que está acontecendo, vou ligar ela assim, deixa eu ver esse código, vou estrear essa daqui, que é LCD, né, vamos ver qual os passos que essa placa vai me dar, não está me mostrando nenhum código, realmente, a placa amanhã está com defeito, deixa eu só, C1, está dando um código de C1 aqui, pessoal, isso quer dizer que, esse código é relacionado a erro de memória, certo, relacionado a erro de memória, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar ele bem aqui nesse canto, vamos ver se aqui vai dar vídeo, pessoal, pessoal, a placa deu vídeo, perfeito, deixa eu só, ver aqui, vamos ver aqui, pessoal, eu vou colocar essa placa de diagnóstico, se ela não me ajuda em alguma coisa, pessoal, pessoal, perfeito, a placa está funcionando, eu comprei no Mercado Livre, olha só que maravilha, perfeito, pessoal, era isso mesmo que eu queria, recomendo, tá bom, essa placa, se vocês descobrir, olhar no site do Mercado Livre, está aqui, Avenida Francisco Nobre, 590, Jundiaí, São Paulo, tá bom, só ir lá, no site lá, vocês vão ver, tá, recomendo aí essa placa aí, de teste, muito boa, parabéns ao vendedor, se você tem gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, e até a próxima. e até a próxima.